Olá clientes e amigos do Granel Auto Pest, dando sequência nos vídeos de par de retrovisores, inspeção e embalo para a Moto Green Sport 150 do Giovanni, ele que é do Pará e realizou a compra através do site Mercado Livre. Produtos foram embalados aqui com plástico isopor de duas a quatro camadas, tá? Vamos estar colocando no plástico bolha e colocando dentro da caixa, breve breve o cliente vai estar recebendo. Os vídeos estão sendo enviados para ele de modo online e assim que estiver tudo pronto, partirá para os correios.